E em Minas, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com a população afetada pela tragédia no Rio Doce. Ela assegurou que vai tomar as medidas necessárias para que situações como essa nunca mais aconteçam. Atender as vítimas em seus direitos, ajudando-as a recuperar o que perderam e devolvendo-lhes uma vida normal e digna. Precisando responsabilizar aos culpados e instituir a obrigatoriedade de recuperações e reparações, tanto por perdas humanas como perdas patrimoniais. A recuperação ambiental e física das áreas e dos mananciais, atingido sobretudo o Rio Doce, o nosso Rio Doce, tão importante para todos os mineiros. E eu quero dizer a vocês que essa recuperação faz parte de uma iniciativa que congrega o governo federal, o governo do Espírito Santo e aqui o nosso governador, Fernando Pimentel, no governo de Minas Gerais. Assim como também numa relação com todos os prefeitos.